Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edukof E hoje galera estamos aqui com mais um vídeo pra vocês Galera, mais um vídeo de Skywars, eu tô aqui em um Skywars de alpaca, gente Olhem como que eu fico lindo de alpaca Cisca, cisca, rock'n'roll, rock'n'roll Galera, eu tô aqui jogando com vocês com esse mod da alpaca Mas eu não tô somente com o mod da alpaca, né galera Eu tenho um mod aqui muito legal também, que vocês gostam pra caramba Que é o mod da flecha, onde a flecha me segue Na verdade a flecha sou eu, gente, ó Uou, caramba Peraí, peraí, peraí Ih, ferrou Não consegui acertar Mas beleza, vamos fazer assim Eu vou fazer uma espada aqui rapidão Pra gente não perder tempo, né Porque se eu ficar dando flechado no cara, eu vou perder tempo Eu não vou conseguir ir pro meio E conseguir uns itens, uma maçãzinha dourada Pra gente ganhar, né galera Porque matar alpaca é complicado Vou falar a verdade pra vocês Matar alpaca não é legal, gente Não é legal, porque alpaca a gente não sabe como que bate, entendeu A gente não sabe nada Ela fica batendo assim com a cabeça E a gente fica perdidaço Então vamos lá Deixa eu só tacar uma enderpeel aqui rapidão Antes que alguém venha antes de mim, né Eu vou lá em cima pegar umas maçãs douradas Da boa mesmo pra gente comer Alpaca boa e alpaca com maçã dourada Ixi, não tem nada aqui Mas não tem nada aqui também Não tem nada aqui também Caramba Ferrou Eu preciso de maçã dourada Eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que descer lá na água, gente Eu tenho que descer lá na água Ixi, já tem gente aqui Já tem gente, ferrou Ferrou Vou ter que usar essas duas aqui, ó Beleza Tem um cara pegando um baú bem de boa Vou pegar aqui ele, ó Ele tá bem fora de defesa, ó Vamos lá Matei a alpaca Matei a alpaca Será que ela tinha maçã dourada? Tinha maçã dourada Galera, isso é muito bom Maçã dourada é muito bom Deixa eu ver o que mais que ela tem aqui, ó Não sei Não dá pra ver, gente Na água eu não consigo ver Já sou meio daltônico Na água eu não consigo ver merda nenhuma Tá Ele tinha um pênis oral de Dima Agora a gente tá virando uma alpaca de Dima Não sei se vocês perceberam Mas a gente tá virando uma alpaca de Dima Então vamos dar uma olhada aqui Última olhadinha aqui no baú Porque aquela alpaca tava meio lerda Ela não pegou todos esses baús não Já percebi, ó Então vamos lá Vamos subir aqui Deixa eu só subir aqui Em shift mesmo Pra nenhuma alpaca me ver Vamos lá Calma Calma Ai, não tem ninguém Fui seco Lá em cima tem Lá em cima tem uma alpaca E ela comeu maçã dourada Ela comeu maçã dourada da boa Também vou comer, então Calma Aqui Ixi Não tem ninguém Tá em cima do telhado Essa alpaca tá no telhado Vou ter que fazer assim, então, gente Vou ter que fazer assim Aqui, aqui Aqui tem alpaca Aqui tem alpacas Alpacas Ai, toma Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou A alpaca tá matando Quase Quase Beleza Tem alguma calça aqui, alguma coisa? Tô escutando o baú abrindo Deve ter uma alpaca aqui dentro Alpacas aqui dentro Ah, tá aqui na parte de baixo, galera Tá aqui na parte de baixo Essa alpaca Vamos cair aqui na água Porque ela já perdeu o life aqui, ó E vamos jogar ela pra longe Beleza Beleza Vamos matar Vamos matar a parede Eita, caramba Toma, toma, toma Matei outra alpaca Matei outra alpaca, gente Caramba Caramba, eu tô ficando bom nesse negócio Eu vou tirar só meu chat aqui, galera Porque vocês vão ver meu nix Daí vocês vão ficar me focando Se tu cair olhos Se tu cair olhos Então não vale Beleza Tirei aqui o chat Vamos lá Vamos matar aqui mais algumas alpacas Vamos ver se tem mais alguma aqui pra gente matar Eu preciso matar mais alpaca, gente Nossa, tô virando Nossa Será que eu tô virando? Sabe aquele cara que coleciona Pele de bicho? Então, sou eu Sou eu Tô matando alpaca pra caramba aqui, ó Meu Deus Vamos lá Vai Agora eu preciso usar O método que eu falei pra você, né Da flecha lá que segue Porque Aí, sabia Porque provavelmente o cara estaria na ilha dele E ele simplesmente está lá Então, vamos lá Vou acertar uma Beleza Ficou esperto aqui, ó Acerta outra Ai, caramba Tô errando Essa aqui eu vou acertar É meio complicado de acertar assim, gente Uou Errei Caramba Calma aí De novo De novo Ele tá com uma bússola Meu pessoal, minha Tá com uma bússola É uma alpaca de Dima também Tá, vamos esquecer dela Vamos esquecer dela E vamos comer nossa maçã Porque Aí eu desvio dela E taca a maçã A enderpill lá, ó Lá na ilha dele, ó Ó, se liga Se liga Mata a alpaca Ai, ferrou Buguei Buguei Filho da mãe Beleza Fugiu Isso não é bom Isso não é bom Fugiu Fugiu lá pra longe Eu vou ter que fazer o quê? Ir pro meio de ponte agora Eu odeio isso, gente Eu odeio quando a pessoa fica na ilha Esperando Que nem a Uma kinga Entendeu? E daí ele vai Ele vai depois pro Pro meio E não tira pvp comigo Não gosto disso, gente Ela fez eu ir até lá Pra ela ir no meio Eu não entendi muito bem isso Porque os itens já não Já não estão no meio Porque todo mundo já pegou os itens do baú Mas não Ela insiste lá Ela insiste lá naquele meio Entendeu? Então Isso daí eu não gosto Ai, caramba Cai Cai Mas ela não tá aqui embaixo É bom que deu pra ver Se ela tava aqui embaixo ou não Vamos subir então Pegar essa alpaca fugitiva Alpaca fugitiva Estou indo atrás de você, alpaca Cadê você? Cadê você? Ixi, ferrou Tá aqui Tá colocando TNT em tudo Tá colocando TNT em tudo Que eu escutei o barulho Aqui, ó Bem aqui Ela tá em cima do telhado, eu acho Calma aí Calma aí Calma aí Beleza Vamos ver aqui Ela tá aqui, ó Ela tá aqui Ela tá aqui atrás Alpaca Você é uma pilantra Você foge Você é uma pilantra, ó Já toma, já Vai embora, alpaca Morre de queda Morre de queda aí Não, morre de queda não Morre de void Vamos pra outra então agora Matar mais alpacas Que a gente tá precisando matar alpacas hoje Bom, pessoal Voltei Estou aqui agora no mapa station Novamente, né Porque uma alpaca boa É uma alpaca que joga no mapa station Galera O mapa station É lindo demais Para as alpacas Você não tá entendendo, né Station é station Galera Mas é isso, ó Eu tô aqui no mapa station Eu preciso fazer uma espada Porque daqui a pouco Vai dar a hora De a gente ir para o fist E eu já tenho maçã dourada Ou seja É meio caminho andado Normalmente quando eu vou pro fist Eu vou somente pra pegar a maçã dourada Porque a maçã dourada Eu falei, né O poder A alpaca dourada É o poder Vocês viram a escadona lá, né A alpaca de ouro É o poder Então quando eu vou no fist Provavelmente é pra pegar Essa maçã dourada Como eu já tenho a maçã dourada Então vamos fazer o que? Vamos ficar na calma aqui Eita, caramba Travou tudo Ei, meu Deus Você para de travar A alpaca é travada Caramba Tem gente fazendo merda aqui, ó Tem gente fazendo merda Não Não Tá travando muito, gente Tá travando muito esse jogo Ó, tem uma alpaca que foi pro meio Tem uma alpaca que foi pro meio Não tô gostando disso, ó Tem gente dando flechada aqui Meu Deus Tá travando Para de travar, filho Para de travar Aí, parou de travar Eu vou estar caindo empil rapidão no meio E vou comer já uma maçã dourada Porque a gente precisa dessa maçã dourada Para sobreviver Tem um cara aqui em cima Eu vou pegar ele de frente aqui, gente Vou pegar ele de frente Não vou pegar ele de lado Vou pegar ele de frente mesmo Ó, vou só comer aqui a maçã dourada Para virar uma alpaca poderosa, ó Meu Deus O cara tá pegando fogo O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Alpaca pegando fogo Meu Deus Caramba 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 Ai, caramba Ela tá ciscando muito Ai, quase morri É muito feita na PVP com isso, gente Tá, ela tinha quase fudim, mano Por isso que ela tava poderosa assim, ó Vamos lá, então Vamos comer aqui mais uma maçã dourada Porque tem esse negócio, ó Vamos ver se tem mais maçã Mais maçã, caramba Isso é bom pra caramba Eu vou pegar só essa bota de ar aqui e colocar aqui Porque eu não sei se eu vou encontrar uma bota de diamante tão, tão cedo Então vamos pegar essa bota de ar aqui Opa, bota de diamante Só porque eu falei, gente Meu Deus Vamos lá colocar essa bota de diamante Agora viramos aqui uma alpaca de diamante Vamos enfrentar todos Porque a alpaca de diamante sempre vencerá de todo mundo Então vamos lá Eita, caramba Caí aqui já, caí aqui já Vamos lá, vamos lá Alpaca Alpaca sem roupa Você vai morrer, alpaca sem roupa Você vai morrer Uou Uou Beleza, eu tô derrubado Eu tô derrubado Ai, caramba Derrubei aí Ai, beleza, morreu Vamos lá pegar então uma alpaca aqui na água Ferrou Ferrou porque essa alpaca aqui Ela tá Ela tá com uma Ela tá com uma Uma só dourada Eu já falei Alpacas douradas são perigosas São perigosas Então vamos fazer assim Eu vou descer aqui agora de novo Eu vou descer Já toma, já toma, já toma Pra ficar esperta Pra ficar esperta Pra ficar esperta Isso, coma a maçã Com a maçã que você morre Com a maçã que você morre Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Vamos matar essa alpaca aqui, ó A alpaca de diamante é muito mais poderosa Muito mais poderosa que a alpaca de ouro 11 maçã de ouro Caramba, deixa eu comer só uma aqui Só pra gente se regenerar Aí eu já vou matar a outra alpaca Tá aqui, ó Aqui, ó A alpaca aqui, ó Eita, caramba Bugou Bugou A alpaca tá bugando Eu vou matar toda essa alpaca Eu vou matar toda essa alpaca Meu Deus, meu Deus, meu Deus Toma Toma Ai, tá aqui ainda Eu pensei que tava morta Meu Deus, a alpaca não morre, não Beleza Matei e ganhei Vamos pra outro mapa, galera Esse mapa tá ficando muito fácil já com a alpaca Sério Pessoal, voltei Tô aqui agora no mapa Paris Que o mapa Paris é um mapa muito lindo Muito recantado, assim Para pessoas de alta classe Que nem uma alpaca, né, galera Então vamos lá, então Deixa eu só acender aqui essa TNT Vou pegar e fazer o quê? Vou pegar e abrir um buracão na troféras ali E conseguir, talvez, um diamante Porque esse mapa aqui Ele é bem, bem grande Então se você, talvez, não conseguir um diamante aqui Talvez você se ferre e não consiga nunca mais, entendeu? Esse daqui, por exemplo Esse daqui está caído Então vou pegar bem aqui, assim, ó Isso, isso mesmo Aí, ó Ai, volta Beleza, voltou Vamos ver se tem algum diamante por aqui E daí eu já vou subir ali pra cima Pra ver se tem alguém vindo pra minha ilha Porque o pessoal tem mania de vir pra ilha Nesse mapa aqui o pessoal é bem traíra mesmo, galera Eles tem mania de vir na ilha Então, ó Beleza, consegui aqui o diamante Vamos lá Vamos lá Se alguém vir aqui eu já vou dar flechada Calma aí Aqui, ó, ninguém Aqui ninguém Beleza, certinho Tudo ok, por enquanto, né Por enquanto Vamos fazer, então, nossa espada de diamante Vamos ganhar dessas alpacas aí Que estão aqui em Paris Estão achando que são Estão achando que são ricas Eu sou rica Elas não são ricas, entendeu? Eu sou rica, entendeu? Então vamos lá Então já tinha a Crescent Table Então vamos fazer só aqui Um graveto E aí eu já consigo fazer Na minha espada que eu tanto quero Beleza? A espada aqui E vamos já para o meio Galera, tem uma alpaca lá em cima Então, lá embaixo Então eu vou tacar Lá em cima Acabei de me confundir De tanta alpaca Que tem aqui Nesse meio cérebro, né Ai, caramba Tem gente aqui Já escutei vidros quebrando Já escutei vidros quebrando Calma Deixa eu pegar só espetural aqui De diamante Que é a alpaca e diamante Já sabe, né A alpaca e diamante É o poder Então, beleza Tem o capacete e calça Que já vai ajudar Pelo menos o diário aqui Já vai ajudar Pronto, galera Estamos aqui com o poder Eu não sei se eu subo ali em canto Ou já vou direto aqui Pegar essa alpaca Que está aqui embaixo Eu estou achando que eu vou direto Pegar essa alpaca aqui Porque a alpaca Ela cisca demais, né Vocês já sabem Ai, não tem ninguém aqui Ah, caramba Que susto Tem um barulho Escutei barulho Tem aqui em cima Meu Deus Tem uma alpaca de peca-fogo Uma alpaca de fogo Uma alpaca de fogo Pera Pera, matei uma Matei uma Vou matar a outra ali Alpaca de fogo Você sai daqui Você sai daqui Alpaca de fogo Sai, sai, sai Filha da mãe Filha da mãe Essa alpaca de fogo Ela mesmo botou fogo Eu não gosto disso Ela encantou o item Botou fogo Eu nem sabia Não dá pra ver nada, galera É muito ruim Joga aqui essa alpaca Sério Vamos pra outra Galera, voltei Estou aqui agora no mapa Timekeeper E vamos fazer uma coisa Que eu já falei pra vocês Todo bichão faz, né galera Vamos lá então Rapidão aqui Pra coisa Devia nem ter olhado pro lado Isso que eu percebi Eu não devia ter olhado pro lado Devia ter ir direto aqui Porque eu tenho maçã dourada Eu não preciso disso Eu precisava somente De uns itens bons Mas não Não, Edu Olha pro lado Agora Cheguei, cheguei Agora eu consegui Depois que eu conseguisse Já sabe, né Eu venho aqui Presto essa veladinha aqui Vem aqui Faço aqui Já pego todos os itens Do Fisch Meu Deus Agora eu vou ficar poderosíssimo Poderosíssimo Vamos lá então Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pera aí Deixa eu pegar aqui Esse negócio Enquanto eu pego aqui A gente vai explodindo aqui, né Vamos pegar aqui também Esse daqui Espada de diamante Beleza Beleza Vamos pegar aqui Espeitoral também Caramba Tem muitos itens bons aqui Galera Vamos pegar então Só essa mesa de encantamento Aqui pra gente não ter problemas Depois de alguém encantar Esse negócio Ficar muito forte Vamos lá então Deixa eu só pular aqui Pula pra cá Pula pra lá Pula pra lá E beleza Vamos encantar aqui, ó Encanta a espada Encanta a armadura Encanta a bota E encanta também Aqui a calça Beleza Estamos super encantados aqui Muito poderosos Tem até uma maçã dourada aqui comigo Vou comer essa maçã dourada E já vou fazer o que? Já vou rebentar esse cara aqui, ó Esse cara aqui Tá achando que vai conseguir encantar? Você não pode virar uma opaca encantada Nem a pau, parça Você não pode virar Toma, já morre aqui, ó Eita caramba Tem outra opaca Tem outra opaca Meu Deus, morreu também Porque não aguentou aqui o poder Aqui da nossa espada Não Eita caramba Tem outra opaca Tem outra opaca Você vai morrer também, opaca Você vai morrer Morreu também Porque ninguém aguenta o poder Aqui da nossa alpaca, galera Nossa alpaca aqui é muito mais poderosa Tô sem maçã dourada agora Ferrou Tem o Sharpness 3 Fire Aspect 2 Knockback 2 Caramba Melhor que isso, impossível Vamos quebrar então Essa mesa aqui de encantamento Pra ninguém conseguir Encantar aqui Sou muito pilantro, né gente Eu pego e quebro tudo Tá Vamos subir aqui então Na onde eu coloquei aqui A nossa TNT Já vou subir aqui Já vou matar outro cara Tem certeza que tem outro cara Que coisa não, ó Vamos lá, vamos lá Aqui, aqui, aqui Alpaca Alpaca, morre Morre, alpaca Morre, alpaca Meu Deus, morre, morreu Beleza Só preciso de uma maçã Não tem maçã Capacete tem aqui, ó Capacete tem aqui, beleza Essa alpaca tinha capacete Pra pegar pra gente, ó Capacete de Dima Gente Eu sou uma alpaca linda Olha isso Cisca, cisca, cisca Gente, não dá pra levar a sério isso, sério Não dá pra levar a sério uma alpaca que cisca Eu tô escutando barulho aqui Talvez alguém colocou TNT aqui Aqui embaixo Tô vendo aqui o nome do cara já Eu vou pegar você, pilantra Tá achando que você vai salvar? Vou pegar você aqui, ó Já toma, já toma Já toma, já toma Beleza? Você vai morrer já, ó Já toma, já toma Beleza? Todo shift aqui E aí Já vai embora, alpaca Já vai embora Tá faltando algumas alpacas ainda por aí, galera Tô sentindo isso Tá faltando algumas alpacas por aí Então eu vou fazer o quê? Eu vou subir, né? Eu vou subir aqui porque eu preciso subir Tomara que ninguém me mate, né? Porque enquanto eu estiver subindo Mas beleza A minha bússola está apontando para essa direção alpaca Vamos lá então Deixa eu só pegar aqui Eita, eita Ai caramba, tem gente aqui Caramba Você quer me matar, meu? Você tá de sacanagem Você acha que você aguenta me matar? Você acha que você aguenta, né, alpaca? Você aguenta merda nenhuma Você aguenta merda nenhuma Vamos ver que direção que tá mandando a bússola aqui, ó Bússola está apontando para essa direção aqui Ali tem uma alpaca ali Cezone Cezone Vamos colocar então Vamos buscar essa alpaca assim Essa linda maravilhosa E... Deixa ela pegando fogo Filha da mãe Boa Tomara que você pegue fogo e morra Tomara que você morra Porque fogo foi feito pra morrer Ai, ferrou Ferrou Tá, beleza Eu não consigo ir lá pro meio agora Porque eu já tá aqui em Enderpeel E ela tá olhando pra minha cara Mas eu consigo fazer o que? Eu consigo ir pra essa ilha Pra eu fazer isso Ela precisa parar de olhar pra minha cara Porque ela fica olhando E tá criando flecha E ela tá achando que eu vou lá agora E vai querer me derrubar Galera É o típico de jeito que eu falei No vídeo passado de Sky Ores Sabe aquela pessoa que não joga nada? Sabe aquela pessoa que não joga partida nada? Ela vai lá e mata uma pessoa e ganha Entendeu? É isso que ela quer fazer, ó Se ela não sair daí, é isso, ó Falei? É isso que ela quer fazer Ela ficou a partida inteira Aqui dentro da casinha dela E depois ela vai pegar E tentar me dar uma flechada E me matar de ponte Porque eu não tenho mais Enderpeel Entendeu? Isso é ridículo Ridículo Eu vou fazer o que? Eu vou esperar a Enderpeel funcionar E vou nela Porque eu não tô afim de morrer Então vamos lá Vamos esperar a Enderpeel funcionar Vamos nela aqui, ó Ela tem massa dourada Mas ela tá achando que ela é pontetona Mas não é pontetona não, né? Vamos esperar aqui mais um tempinho Que a Enderpeel tá funcionando já daqui a pouco Eu vou só comer aqui uns pãezinhos, né? Pra gente não ficar com fome, né? Vamos comer uns pãezinhos Espera Espera O que ela tá fazendo, gente? Sério Ela tá subindo Ela tá subindo Isso é bom Isso é bom Tô tacando Enderpeel lá no meio Pra pegar ela Aí, ó Tá achando que você vai Safar? Cadê você, menina? Cadê você, menina? Já toma Cadê você? Meu Deus Aqui, aqui Ah, você tá achando mesmo Que você vai atacar lá Vim, você vai me matar Ganhei esse negócio Que mostrei como que a alpaca é A alpaca é assim Ah, vocês estão aí? Ah, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Porque senão o YouTube vai achar Que esse vídeo aqui é um cocô E não vai divulgar ele E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você quiser mais caras como esse aqui Me fala aí nos comentários Que eu vou trazer mais e mais Com mozes diferentes também Não só com esse, é óbvio E é nóis, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham uma ótima tarde Agora eu vou ficar comendo aqui, né? É nóis, né? Eu vou ficar comendo aqui